As ocorrências policiais no oferecimento especial de Energioluz, tudo em um só lugar. Produtos de alta qualidade, Energioluz, energia renovável. Manecar veículos e consórcios, premiações e promoções o ano inteiro. Faça uma simulação, passe lá que dá negócio. Posto Chiquinho, combustível de alta qualidade. Abasteça e sinta a diferença. Posto Chiquinho, no centro de Tijucas. Winchester Centro de Treinamentos e Clube de Tiro. Torne-se um afiliado, tem descontos especiais. Ambiente para toda a família e aberto das 14 às 21 horas. Titico Despachante, mais de 30 anos de experiência, mais segurança e tranquilidade na hora de regularizar seu documento. Começando o nosso giro pelas ocorrências policiais, falando de uma operação que prendeu um falso motorista responsável por roubar carga de supermercado em Porto Belo. A Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas de Santa Catarina recuperou cargas furtadas em São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Gaspar e Porto Belo, avaliadas em R$ 1,7 milhão. A primeira fase da operação foi deflagrada em novembro de 2023, com a prisão do líder da quadrilha. Na manhã desta quarta-feira, foi deflagrada a terceira fase com o cumprimento demandado de prisão e apreensão em São José dos Pinhais, no Paraná. Na primeira fase da operação, foram recuperadas cargas furtadas e a prisão do líder da quadrilha. Com o resultado da análise, foi obtido o substrato relevante para a investigação acerca dos roubos, resultando na segunda fase deflagrada no início de 2024. Nesta manhã, foi deflagrada a terceira fase da operação, resultando na prisão do indivíduo integrante da quadrilha, falso motorista, responsável por retirar as cargas nas empresas. Vejam este caso. Porções de maconha foram encontradas dentro de uma descarga em uma clínica médica aqui na região. Aproximadamente 300 gramas de maconha foram apreendidas em uma clínica médica na Avenida do Estado, em Balneário Camboriú. O entorpecente foi encontrado pelo responsável pelo local, embalado e dividido em quatro luvas látex de procedimentos clínicos, dentro da caixa de descarga do banheiro masculino. A droga foi apreendida pela polícia militar. Nenhum responsável foi detido, pois não havia câmeras de monitoramento no local. E a polícia militar apreendeu um jovem de 16 anos portando droga e arma. Esses casos têm se tornado cada vez mais comuns. Suspeito de ter efetuado um disparo de arma de fogo no centro de Balneário Camboriú, Um jovem de 16 anos foi apreendido em Camboriú na madrugada desta quarta-feira. Além da arma que teria sido usada no crime, ele portava 15 gramas de maconha e 91 pedras de craque, pesando 14 gramas. A abordagem ao adolescente foi realizada na própria casa, no bairro Rio Pequeno. Quando a polícia militar chegou ao local, avistou o rapaz com um revólver calibre .32 na cintura. Conforme a polícia, ele supostamente traficava drogas na praia central de Balneário Camboriú. Dessa forma, a motivação do disparo foi uma desavença que possuía com outro homem. Mas ninguém foi ferido. Olha, e um homem já acusado por violência doméstica, a mulher conseguiu uma medida protetiva, mas ele continuou fazendo ameaças, dessa vez utilizando o WhatsApp e acabou sendo preso pela polícia. A Delegacia de São João Batista realizou na manhã desta quarta-feira a prisão preventiva de um homem de 36 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência, estabelecida em favor de sua ex-companheira. A vítima, após ser vítima de violência doméstica, buscou um paro na delegacia para formalizar o pedido de medidas protetivas. Entretanto, mesmo ciente das determinações judiciais, o homem persistiu em ameaçar a vítima por meio de mensagens pelo WhatsApp, além de persegui-la em seu local de trabalho e residência. Essas são algumas das informações das ocorrências policiais. Tem outras no nosso site, vipsocial.com.br. As ocorrências, um oferecimento de Energia e Luz, Manecar Veículos e Consórcios, Posto Chiquinho, Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro e Titico Despachante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri